Pra cima deles, o respeito prevalece, tacu e o delegado negro da zona leste. Pra cima deles, foco na missão de tenente a delegado nas ruas de plantão. Pra cima deles, o respeito prevalece, tacu e o delegado negro da zona leste. Pra cima deles, foco na missão de tenente a delegado nas ruas de plantão. De família humilde, cor desfavorecida.